O que é que colocar a gente nessa sala, então? O que é que tirar a gente de lá e colocar a gente aqui? É ela que vai entrar. Eu nunca cruzei com a filha da puta. Ah é? Pois é essa filha da puta que vai tirar a gente daqui, eu acho. No último dia sete, às cinco e meia da manhã, a Polícia Federal entrou no prédio. Um mandado de busca, apreensão, chegaram já com o pé na porta. Isso aqui era muito simples. O cara não conseguiu cuidar de uns recibos, pô. Mas vê se faz uma forcinha dessa vez e presta atenção. Porque a minha paciência não é tão elástica quanto ela parece. A empresa é acusada de evasão de divisa, formação de quadrilha, fraude a licitações. Pô, eu tô te dizendo. Se não fosse por aquele imbecil, aquela âmbito, não tava aqui agora. Superfaturamento e lavagem de dinheiro. O senhor estava ou não estava ciente das irregularidades da ATS, a empresa que o senhor trabalha há cinco anos? Achei muito esquisito aquilo, cara. Um só poder telefonar e dar um telefonema. Uma funcionária da ATS foi encontrada ontem. Morte. Funcionária? Uma menina. Uma idiota. Ela tava lá há uns seis meses. O nome dela é Nadia Guzmão. Estagiário do financeiro, qualquer. Com o homicídio do Oloso entrando na história, daí é que a ATS tem que ficar totalmente fora da defesa de vocês. Como é que eles encontraram o corpo dela? Ela quem, caralho? Da Nadia Guzmão. Assim fica tudo mais claro. Mais limpo. Sem falar é claro na confissão de homicídio do Oloso, né? Eu não matei ninguém. Nem eu. Você dormiu? Não. Nenhum. Vai ficar tudo bem. Vai ficar... Tudo bem.